O Papai Noel sempre lembrou de usar sacola reutilizável. Agora que Natal tá chegando, tem que lembrar de usar a sua. Ô minha filha, sabe que esqueci a minha em casa? Tá na mão. E você traz a sacola? Sempre. Mas cabe tudo que eu comprei. Faça um pedido pelo planeta. Na hora de ir às compras de Natal, leve a sua sacola. É só lembrar, presentinho, presentão, sacola reutilizável na mão. Tá na hora de ir às compras de Natal.